Noventa e oito Inter Vai tentar na grande área Defendeu Pápio Passa e gol, 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 gol do Internacional Edmilson Da Copa do Brasil Cruzeiro já deu tchau Nem sei como chegou até semifinal O time é só chacota lá na toca três Tomou gol de rebote do Inter outra vez Ganha fora de casa, pode esquecer Vai terminar o ano lá na Série B Tomou Cruzeiro não faz gol Fred apelou, xingou Mano não aguentou Mais uma vez tomou Inter Gol e se fuga Na última vez que o Cruzeiro marcou Fui o Paulo Leite, jovem, que narrou O melhor em campo ganhou um cassete O goleiro Fábio tinha um chevette O jogo passou na Itacolombi E o estagiário era o Gilberto Tomou Da Kite Cruzeiro não faz gol Fred apelou, xingou Mano não aguentou Mais uma vez tomou Inter Gol e se fuga Acha a saída justa, acha a saída justa Num conjunto de 18 jogos você venceu uma partida Você não pode continuar conduzindo trabalho Termina a partida, um para o Inter, zero para o Cruzeiro Muito complicada a situação do Cruzeiro É, agora acabou, agora ferrou tudo Tomou Da Kite Cruzeiro não faz gol Fred apelou, xingou Mano não aguentou Mais uma vez tomou Inter Gol e se fuga Oh yeah Qualquer a 45, um posto 98 Futebol Clube Oi, eu sou o André Katz Do Katz e Salt Rock Clássico Segue a gente lá no Instagram No Facebook É só Arroba Katz e Salt Ok? Valeu!